Ok, estou aqui com o Tanquinho, ele acabou de sair da matéria de uma batalha com o Leandro Lua. No final, ele foi o vencedor com 9 pontos. Para algumas pessoas, isso é um grande absurdo no torneio, especialmente porque o Leandro é o final absoluto. Então, eu quero agradecer a você por nos dar seus pensamentos sobre a batalha e como ele antecipa a ganhar um grande favorito da população. Leandro ainda é o número 1, é uma honra para mim. Foi uma grande luta, uma luta difícil. Essa é a terceira vez que eu peguei com ele. Foi 1-1. Agora, eu vou para 2-1. Mas eu estudei o seu jogo muito, sabe? E eu sei que eu tive uma chance contra ele. Porque eu acho que o meu jogo é muito bom para o seu jogo. Especialmente para o NoGear, porque para mim ele depende muito da sua grip. E eu tenho um bom balanço no topo. E o meu jogo é que o Wojid estudei no topo e tentava alguns ataques no seu chão. E eu acho que eu tenho sorte de ganhar o Kimura no seu chão. E ele ganhou 2 pontos. E no final da batalha ele tentou muitos ataques. E ele abriu espaço para mim. Ele vai para a monta e ganhou 3 ou 4 pontos. Então a estratégia jogou muito em sua favor. Porque em uma situação normal é muito difícil passar o seu guarda, certo? Então, basicamente, a razão por que você passou e ganhou a monta foi porque ele estava frustrado com seus 2 pontos em avanço, certo? Sim. Minha estratégia era ficar no topo e atacar muito o seu chão ou o seu chão para ganhar algum avanço. Ou talvez 2 pontos. Se eu passei para fora da batalha. E eu estava capaz de pegar o chão. E eu sabia que eu estava em avanço para ele com 2 pontos. E ele precisa atacar mais. E, por certeza, ele vai abrir espaço para mim. Todos tentaram passar o seu guarda muito. E fazer espaço para ele e atacar com algumas caixas. Minha estratégia era ficar lá e ganhar avanço ou 2 pontos no seu chão. Não tentar passar o seu guarda. Eu só tentava passar o seu guarda antes que eu ganhei 2 pontos ou avanço. Isso foi brilhante. Mas não é o fim para você. Você teve um jogo muito difícil. Você já está na final? Então, provavelmente contra o JT, certo? Sim, sim. Vai ser contra o JT. Ele vai decidir o jogo. E é isso. Eu tenho mais uma luta. Eu não sou o campeão. Então, eu tenho uma luta difícil em frente. E eu acho que o JT é um cara muito difícil. Mas você provavelmente tem alguma coisa para ele. Algum jogo para ele também, certo? Claro, cara. Eu sempre tenho muita estratégia junto com ele. Sempre. Parece.